Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. A principal via da cidade, a Avenida Cisbrasil, apresenta sérios problemas de conservação. Por toda a sua extensão, buracos espalhados em muitos lugares amontoados causam dor de cabeça para motoristas. Está horrível isso aí, né, cara? Entra o prefeito, sai o prefeito e não promete, promete e não arruma. É pior que está de chance, eu respondo. Além disso, como relata esse casal de turista, a entrada da cidade não tem um aspecto agradável. É uma pena que dá um aspecto muito feio, né, para quem chega, principalmente eu que não moro aqui em táxi, Entrando na cidade e vendo essa buraqueira na rua principal, os carros tem que, certo, tem que andar devagar, né? Sim. Mas o problema é a buraqueira mesmo ir estragando, pneu, rodas e também para as pessoas. Tão bonito chegar num lugar assim com a Avenida toda enfeitada, com jardins, com flores. E a gente vê agora isso aqui está atirado, é uma pena mesmo. Eu espero que a administração municipal prudencia o reparo o mais breve possível.